TV Panasonic, como restaurar, como resetar essa TV Panasonic, que é o modelo Panasonic, essa TV aqui. Como restaurar de fábrica, resetar, tem gente que fala formatar essa TV, porque ela não tá funcionando em algumas opções, YouTube, Netflix, não tá pegando. Ela fica desligando sozinha, os canais digitais também não funcionam. Então, pra resolver esse problema, a gente tem que restaurar ela pra ela voltar de fábrica. E o primeiro passo é apertar esse botão escrito Menu, que tá embaixo do botão de liga e desliga. Aperta nesse botão Menu, tem que ir nessa opção Ajustes aqui com a setinha pra baixo. Setinha pra baixo, Ajustes, vou apertar o Enter nela, sempre mirando aqui mais abaixo da TV. Aí aqui tem umas opções aqui, você tem que ir apertando essa setinha pra baixo até chegar aqui. Ó, se tiver várias opções aqui, igual essa opção, é só ir descendo pra poder chegar a menu do sistema. Eu tô apertando a setinha pra baixo, ó. Configuração de rede, Menu do Sistema, essa opção aqui, Menu do Sistema. Aperta pra baixo, mirando aqui na TV. Vou apertar o Enter nela. Aí tem algumas opções, Condições de Envio. Isso daqui quer dizer que é como a TV tivesse chegado agora na sua casa. Condições de Envio é Restaurar, Resetar. Então eu aperto pra baixo pra chegar nela e aperto o Enter aqui, o OK. Aí vai falar que todos os dados serão apagados, canais digitais, login do YouTube. O que tiver na TV, ela vai voltar como se tivesse vindo de fábrica, até te pedindo pra confirmar. Aperta o Enter aqui. Então eu vou apertar o Enter. Perguntou se tem certeza. E ela vai começar a restaurar o modo de fábrica. Tá falando pra não desligar essa TV. Que ela vai ser reiniciada agora, em alguns minutos. Aí pode demorar um pouco, porque é como se tivesse formatando essa TV. Pra ela voltar de fábrica, tá? Você vai aguardar um pouco aí. Que vai estar fazendo a atualização do sistema. Mas assim que ela voltar, eu vou te mostrar o que é que tem que ser feito. Agora apareceu uma mensagem aqui na TV. Restauração do modo de fábrica completa. Por favor, desligar o aparelho. Eu vou tentar desligar aqui no controle. Se não der certo, eu desligo no botão dela. Restauração do modo de fábrica completa. Eu tentei desligar aqui e não consegui. Então eu vou apertar um botão aqui atrás da TV. Essa TV tem esse botão liga e desliga aqui. Que vai ter que apertar agora, pra desligar. Desligou, apagou a tela. Agora eu vou religar ela, que ela vai voltar de fábrica. E vou te mostrar também os fios ali que tem que ser ligados atrás da TV. Aí aproveitando pra ligar o fio da antena. Essa TV aquário aqui, que eu vou fazer a sintonia dela. Vou ligar aqui em TV digital. Tá vendo essa opção aqui? Digital, antena. Vou ligar aqui. Se tiver um fio de internet, você vai ligar na sua casa também. Esses fios aqui são de parabólica. HDMI, tudo ligadinho aí. Prosseguindo com a restauração do sistema da TV. Ela tá perguntando o idioma. Já tá em português aqui, amarelinho. Então eu vou apertar o Enter aqui, o OK nela. Aqui seleção da região. Vou deixar padrão aqui. Não vou escolher nada diferente. Eu deixo a padrão, tá? Vou apertar o OK nela. Aqui vai perguntar se a antena TV a cabo ou a antena digital. Já tá em TV correto. É só apertar o OK nela. E agora ela vai começar a sintonizar os canais digitais automaticamente. Quando restaura a TV, reseta ela, ela começa a sintonizar. Já pegou lá Globo, Record, Alterosa, Rede Vida, TV Evangelizar, Band. Pra quem tava sem funcionar aí os canais, agora já tá fazendo essa sintonia automática. Depois de sintonizar os canais digitais, a TV perguntou se eu quero iniciar a configuração de rede sem fio. Vou clicar aqui em não. Vou apertar o OK nela. O próximo passo é definir se a TV vai ficar no modo loja ou casa comum. Vou escolher casa. Vou apertar o Enter nela aqui. E tá concluído o reset. A restauração da TV Panasonic. Eu apertei esse botão guide aqui pra ter acesso à lista de canais. Tem a SBT, Globo, Record, TV Evangelizar, Rede Vida, aí a Band, Minas, tudo sintonizado depois de restaurar a TV Panasonic. Pra quem não conseguiu assistir nenhum canal, sem sinal, é assim que faz o reset e a restauração. Foi uma formatação completa da TV Panasonic. Tá resolvido o problema da TV Panasonic certinho aí.